Vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Mas vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Eu só trabalho é cantando Bebendo, fumando Tocando o meu maracá Eu só trabalhei cantando Bebendo, fumando Tocando o meu maracá Mas vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Mas vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Vamos, meu mestre, vamos Vamos pra Jurema trabalhar Eu só trabalho é cantando Bebendo, fumando Tocando o meu maracá Eu só trabalho é cantando Bebendo, fumando Tocando o meu maracá Eu só trabalho é cantando Bebendo, fumando Bebendo, fumando Tocando o meu maracá Boa noite, gente Boa noite Nós somos Araraúna Estamos muito felizes de estar aqui no 20º Encontro de Culturas De ter escolhido esse lugar pra viver E de ter se encontrado dentro desse encontro De ter se conhecido aqui Com essa família, com essa alegria, com essa cultura Eu peço licença aos mestres Pra nossa pesquisa, pra apresentar o nosso trabalho Sempre com muito carinho por eles Bora de coco? Bora! Agora a gente vai cantar uma autoral, né? Então, vambora Desde cedo sem escolhas Desde cedo vai pra rua Vira o tratado pra fazer sua matura Ai, bem cedo ela sai Leva o menino que ele não tem paz Ai, bem cedo ela chega O dia inteiro fazendo pão pra mesa Mulher, ninguém tem dó Do seu suor Ai, mulher, ninguém tem dó Ai, mulher, ninguém tem dó Do seu suor Ai, mulher, ninguém tem dó Ai, mulher, ninguém tem dó Pisa, 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 guerreira Pisa, pisa pra resistir E vamos de novo Pisa, 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 pisa guerreira Pisa, pisa pra resistir Oi, pisa, pisa, pisa pra resistir Mil dia agora Pisa, pisa, pisa guerreira Pisa, pisa pra resistir Oi, pisa, pisa, pisa guerreira Pisa, pisa, pisa pra resistir Ai, pisa, pisa, pisa guerreira Pisa, pisa pra resistir Ai, pisa, pisa, pisa guerreira Pisa, pisa, pisa pra resistir Ai, ai, ai Salve todas as mulheres guerreiras Salve Mais autoral, mais autoral Falando de mulher Bora E uma, agora de quem? De uma amiga nossa Muito especial Que já esteve com a gente também Caminhando juntas na banda, né? E agora ela se encontra em Brasília E ela escreveu essa música E ela é uma pessoa muito maravilhosa A gente é muito agradecida Por ter trabalhado junto com ela É a Lula Soares Saudade, miga Um beijo Te amamos Ela acordou Se lamentou Mais uma vez O gás aumentou Ai, ai, ai Tem feijão Vira baião Pila, pilão No coração Governo Tá desgovernado O meu Brasil Tá mal amado E forso Tá descontrolado O cidadão de bem Tá mal E o de mal Não tá bem Meu Deus do céu Abençoa-me também 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 Resisto Na panela Sal e feitiço No meu olhar Mestre Curisco E no sertão de Lampião Eu canto o coco Fiz o chão Pila, pilão Pila, pilão Pra enfrentar o mantelo Dessa falta de tempero Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Apenas o ganheiro O alho no terreiro Pra enfrentar o mal olhado O corpo fechado Tem gente cruzada E miola amolada Pila, pilão Pila, pilão E no sertão de Lampião Eu canto o coco Fiz o chão Pila, pilão Pila, pilão Pra enfrentar o mantelo Dessa falta de tempero Pimenta de cheiro Afeita, dinheiro, alho no terreiro pra enfrentar o mal-olhado O corpo fechado, tem gente cruzada e miola mola Pila-pilão, pila-pilão Ela acordou, se lamentou Mais uma vez o gás aumentou Se tem feijão, vira baião Pila-pilão no coração Governo tá desgovernado O meu Brasil é mal amado E porto tá descontrolado O cidadão de bem tá mal E o de mal não tá bem Meu Deus do céu, abençoa-me também 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 Resisto Na panela, sal e feitiço No meu olhar Mestre Curisco E no sertão de Lampião eu canto um pouco de chão Pila-pilão, pila-pilão Pra enfrentar o pimpelo dessa falta de tempero Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro Atende o candeeiro, alho no terreiro Pra enfrentar o mal-olhado O corpo fechado, tem gente cruzada e miola mola Pila-pilão, pila-pilão Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro Pila-pilão, pila-pilão Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro Pila-pilão, pila-pilão Arrasou E vamos de mais autoral falando sobre mulher Porque é maravilhona Salto quântico Somos isso A gente vai de um sambinha Um sambinha bem gostosinho Um sambinha bem gostosinho Um sambinha bem gostosinho Um sambinha bem gostosinho Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Do ventre descobriu o amor Das correntes ela se libertou E do seu sangue ela renasceu Com a lua, o sol e com o seu eu Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma E das coisas impostas Ela largou, largou Aceitou sua alma Através da dor Quando ela sabia que podia Não deu em outra Ela já se conhecia Ai, ai, ai Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma 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 Mas do ventre descobriu o amor E das correntes ela se libertou E do seu sangue ela renasceu Com a lua, o sol e com o seu eu Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma E das coisas impostas Ela largou Aceitou sua alma Através da dor Ai, que dor Quando ela descobriu o que poderia ser Não deu em outra Ela já se conhecia Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Ela foi ela mesma Mais uma vez Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma, ela foi ela mesma Quando ela descobriu o que poderia ser Ela foi ela mesma, ela foi ela mesma Ela mesma É, nos descobrindo cada vez mais esse universo gigantesco Somos mulheres Ah, menina, esquentou, vou tomar água Eita Fez calor, fez calor Agora que toca o samba, vai ficar tudo quente E agora, vamos de quê? Vamos peneirar? Vamos peneirar Vamos peneirar Vamos peneirar Mauro É no balanço da peneira, eu vou peneirar É no balanço da peneira, eu vou peneirar Peneira, peneira, cai a fubá Peneira, peneira, cai a fubá É no balanço da peneira, eu vou peneirar É no balanço da peneira, eu vou peneirar Peneira, peneira, cai a fubá Peneira, peneira, cai a fubá É no balanço da peneira, eu vou peneirar É no balanço da peneira, eu vou peneirar Peneira, peneira, caiapuba Peneira, peneira, caiapuba É peneira que usufra peneirar É peneira que usufra peneirar É peneira que usufra peneirar E é peneira que uso pra peneirar O alvo é mais de oito e eu posso cozinhar O arroz é mais de oito e eu posso cozinhar É peneira que uso pra peneirar É peneira que uso pra peneirar O arroz é mais de oito e eu posso cozinhar O arroz é mais de oito e eu posso cozinhar O arroz é mais de oito e eu posso cozinhar O arroz é mais de oito e eu posso cozinhar E vamos de mais autoral agora? Vamos de mais autoral. Vamos embora? Cavi Navalha, Balão de Carcará. Nós sempre estamos decidindo qual vai ser o nome dessa música. Se vocês quiserem ajudar a gente. Tomei um rapa de uma arara me convidando a dançar. Perdi o medo quando descobri o segredo. Que o cachê e o discimento é fácil desbarcar. Que nem balão que sobe alto no cerrado Mas que há de ter cuidado pra caicara não pegar Perdi o medo quando descobri o segredo Que o pé cheio de si mesmo é fácil desvaziar Que nem balão que sobe alto no cerrado Mas que há de ter cuidado pra caicara não pegar Até balão de cacara corre Cuidado moço pro ego não te pegar Até balão de cacara corre Eu avisei a joelho, eu tenho que rezar Tomei um rapa de um capim na vale Ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar Tomei um rapa de um capim na vale Ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar Que nem balão que sobe alto no cerrado Mas que há de ter cuidado pra caicara não pegar Perdi o medo quando descobri o segredo Que o pé cheio de si mesmo é fácil desvaziar Que nem balão que sobe alto no cerrado Mas que há de ter cuidado pra caicara não pegar Até balão de cacara corre Cuidado moço pro ego não te pegar Até balão de cacara corre Eu avisei a joelho, eu tenho que rezar Até balão de cacara corre Cuidado moço pro ego não te pegar Até balão de cacara corre Eu avisei a joelho, eu tenho que rezar Cuidado com os capim navalha aí no mato Que corta, hein, gente? Capim navalha corta Mais cerrado, mais cerrado Mais cerrado como inspiração para as canções E tem mais, é mesmo É autoral Agora é uma sequência de cerrado Mais duas Pra gente falar desse lugar maravilhoso onde a gente vive, né? Então vamos lá Aqui no cerrado Guardo no meu coração Uma canção bem singela Quase minha oração Pra entender sobre as matas Sua fauna e sua fora Pra reviver na memória O povo dessa história Pra entender sobre as matas Sua fauna e sua fora Pra reviver na memória O povo dessa história Rengua do coração Do serrar Rengua do coração Do serrar É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro Rengua do coração Do serrar Rengua do coração Do serrar É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro Desce rápido a ribanceira Não escorrega na ladeira Pra ver o sol nascer Menino dode disse que correu pro mato Pra seguir gato pintado Pra modo de ouça ver Subi no morro Vendo desacreditado Mas tendo muito cuidado Pra não morrer Cuidado moço Com esse meu serrado Ele parece maltratado Mas tu mexe pra tu ver Rengua do coração Do serrar Rengua do coração Do serrar É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro Rengua do coração Do serrar Rengua do coração Do serrar É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro É a onça pintada O viado campeiro O lobo baralho da vaca noeiro Uh! Eu sempre dou um gritinho final, né? Uh! A gente se anima aqui juntas A gente tá tentando entender ainda Essa dinâmica De não ter um pessoal Olhando pra gente E tem uma tela aqui Que a gente se olha também Aí tá cantando Aí se olha e esquece de olhar pra cima É cantar pro espelho Às vezes Mas é bom Mas é bom É assim, né? Bora de mais cerrado? Bora Cerrado nessa época Que tem que tomar cuidado Muito cuidado Muito cuidado, né? Tá seco Vamos olhar Vamos cuidar Vamos ligar Pra galera Quando estiver pegando fogo Não vamos jogar fogo Bituca Coisa Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vamos, vamos, vamos A gente não cansa não Cerrado O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar E cair fora já correu Passarinho já voou E a cobra se escondeu E o menino se alertou Quando viu a fumaça Gritando sobre a serra Era dia que virava noite Era a tristeza Que abalava a terra O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar Menino, não deixe ele queimar Mais uma onça escapou A onça já morreu Sa cara sobrevoou Todo o terreno que estremeceu Ai, mas o homem tem Essas coisas de machucar a terra Um dia ele aprende Quando não poder viver mais nela Ai, ai, ai O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar Menino, não deixe ele queimar O cerrado está pegando fogo Menino, não deixe ele queimar 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 Menino, não deixe de queimar. Composta em uma viagem que a gente fez. A Pernambuco, menino, na beira do mar. Oh, saudade. A gente está lendo o carnaval. Tem inspiração melhor. Fiquei sabendo que a Alessandra Leão, nossa inspiração que a gente abriu aqui, o show está assistindo nós? Gente, meu coração, um beijo. Um beijo, a gente ama o seu trabalho. Tem empatia aqui. Que filhosa. A Alessandra Leão, a Brata Mata, também está assistindo. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, Na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Que tava na praia, sentada na areia, com os olhos fechados ouvi o canto da sereia. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. É na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Que o mundo é tão grande e eu sou tão pequenina. Cuida de mim e a cada passo. Dou a volta ao mundo, minha mãe, volto pra teu abraço. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar que eu vi a sereia cantar Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar que eu vi a sereia cantar E aí E aí Ai 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 E aí Agora vem Parece que agora vem a última já Parece que é isso mesmo produção Quantas horas aí Meu Deus do Senhor Tudo bem, tudo bem A gente cantar um A gente tem repertório Você sabe né, é para 3 horas É a gente tem, se falar que deu tempo Só começou a esquentar né É Se falar que dá tempo de fazer outras Faz coqueiro então E deixa por último Dá tempo de fazer? Dá ué O moço ali disse que dá Agora a gente vai fazer um pupurri assim De dois cantos de trabalho A gente fez mais um da peneira né Os cantos de trabalho que são os cantos Cantados pelos trabalhadores rurais Nas batas de milho, nas batas de mandioca E esses cantos foram resgatados Através do trabalho de pesquisa de alguns De artistas como a Renata Mata O Mário de Andrade E a gente vai fazer agora Um pupurrizinho né Canto de trabalho Vamos E que coqueiro que é tão alto Coqueiro E que de alto derriou Coqueiro Que não me deito nos seus braços Coqueiro E porque outra se deitou Coqueiro Coqueiro A Tucena fez encosto Coqueiro Quando peço manjericão Coqueiro E quem se deita nos meus braços Coqueiro Que está doente fica tão Coqueiro Da Bahia Coqueiro Quem não voltou não volta mais Coqueiro Que o amor nunca caiu de moda Coqueiro E quem voltou não volta mais Coqueiro Ali eu não sei por onde Coqueiro Vou visitar não sei a quem Coqueiro Que por aqui ando perdida Coqueiro E perdida não sei por que Coqueiro Antônio pra mãe cê ontem Ontem pra mãe cê depois Pega a ripa no boi Embarco pra palestina Caixão de pó brilhantina Diga ô Minervina Menina tira os canhas do arroz Diga ô Minervina Menina tira os canhas do arroz Antônio pra mãe cê ontem Pega a ripa no boi Embarco pra palestina Caixão de pó brilhantina Diga ô Minervina Menina tira os canhas do arroz Diga ô Minervina Menina tira os canhas do arroz Ô Minervina Cobra verde não me molda Ô Minervina Ô Minervina Eu não trouxe curador Ô Minervina No caso de quem eu amo Ô Minervina Eu morri não sinto dor Ô Minervina Menina tira os canhas do arroz E aí Tento de trabalho Tem pouco E agora vamos cantar pras moças Que eu amo Tem que ter música pra moça Pra mulher, pra moça Todo mundo Ai essa música é muito boa Olha as palavras conversations Ai 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 !!! 2 Moça, teu perfume tem veneno Me embriaga, me torna pequeno Quando saio à rua e o clarão da rosa amarela Faz meu coração palpitar Moça, teu bailado de serpente Que me taça, me traça corrente Que nem correnteza e a tua beleza Em forma singela me põe a girar A dança Dos seus braços me desvenda Me refaz e me quebra na emenda Quando me abraça em estado de graça Flor desabrochada pra me acalentar Canto que me leva a encruzilhada O vermelho da tua saia é a cor mais intensa E a noite é imensa, espuma na taça Vou me derramar Lá, 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 lá Canto que me leva a encruzilhada O vermelho da tua saia é a cor mais intensa E a noite é imensa, espuma na taça Vou me derramar Lá, 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 Alayá, alayá, alayá! Eita, essa música aí deixa a menóis e menóis nervosas. Tem mais uma, tem mais uma. E foi das meninas? Posso chamar o aí a Mulher Forte? Pode, mulher. Pode. Então, bora, então. Uma Mulher Forte, chamando uma música forte. Vou fazer... Oi, aô, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda a mim. Oi, aô, me protege, oh, mãe querida. Oi, aô, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda a mim. Oi, aô, me protege, oh, mãe querida. Oi, aô, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza. Rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda a mim. Oi, aô, me protege, oh, mãe querida. Oi, aô, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza. Rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda a mim. Oi, aô, me protege, oh, mãe querida. 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 BATICÃO, BATICÃO IRILOIÁ COCILORUM IRILOIÁ COCILORUM E PA RELOIÁ Salve! Salve os provos tradicionais! Salve o encontro de culturas! Salve a diversidade cultural que nosso Brasil tem! Riquíssimo! Axé! Axé!